Oi! Uh! Simbora! Vazou, vazou, a farsa da Lava Jato, vazou, eu falei que vazou Vazou, vazou, o plano do Sérgio Malandro, vazou Olá! Estas são as notícias do Hospício, um compêndio dos assuntos mais lisérgicos da última semana Um apanhado geral sobre o que se passou no Brasil, essa cloaca do mundo Pois bem, achando-se Hitler, o diretor-geral do manicômio, Jair Bolsonaro, atacou a França de Macron Para o ministro da Educação, Abraham Wentraub, o presidente francês, abre aspas É apenas um calhorda oportunista, ferro no cretino, fecha aspas Dirigindo-se aos seus eleitores Bolsonaro explicou o motivo da desavença Porque ele é de esquerda, eu sou de centro-direita também Ah, não! Não! Macron de esquerda, não! Bolsonaro de centro! O que terminou ofendendo o presidente francês foi a comparação entre Micheque Bolsonaro E a primeira-dama da França, Brigitte Macron Exatamente esta semana, o desaparecimento de Queiroz chega ao seu oitavo mês E não é que pariram Queiroz? Nasceu prematuro com oito meses Em editorial, Notícias do Hospício questiona o presidente Presidente! Quem paga a conta do Queiroz, presidente? Tchau, presidente! O presidente! Quem paga a conta, porra! Jair Bolsonaro acusou as ONGs de botarem fogo na Amazônia Neste áudio, ele revela o modus operandi dos incendiários Dá pra reparar o fogo da mesma altura, um quilômetro Típico de queimadas, feito como? Um cara com uma bicicleta ou motocicleta Uma vara, uma câmara queimando, pingando aquilo na beira da pista Queimaram a Amazônia de bicicleta, rapá! É lógico! Só não vê quem não quer Ó a ciclovia do Haddad pintada de vermelho Ah, tirem suas próprias conclusões Ainda bem que o plano dos ciclistas fez água Graças a este senhor O estado do Rio de Janeiro coloca à disposição do governo federal Uma equipe de 20 homens, duas viaturas, drones e equipamentos específicos Pra ajudar no controle e no combate ao incêndio da Amazônia 20 bombeiros, dois drones, uma meia dúzia de balde, uma bacia, um regador, se você quiser Chupa, Macron! Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da república Boa noite! Devido a minha formação militar e a minha trajetória como homem público Autorizarei o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco Vamos atuar fortemente para seguirmos com os incêndios na Amazônia É preciso dar oportunidade ao avanço de queimadas na região É nesse sentido que trabalham todos os órgãos do governo Seguimos, como sempre, com base na desinformação O Brasil é exemplo de espalhar dados e mensagens infundadas em todo o mundo De todo modo, mesmo que as queimadas deste ano estejam fora da média dos últimos 15 anos Estamos satisfeitos com o que estamos assistindo Enquanto a Amazônia pega fogo, Bolsonaro celebra a redução do preço do Playstation Com a diminuição do imposto para a importação de videogames Uma coisa prioritária, sem dúvida A Sony decidiu fabricar o jogo no exterior E para fechar, a nossa notícia feliz Para cima, o biscroque do William Bonner para o Homer Simpson abanar o rabinho Dólar chega a R$4,60 É R$4,60 mesmo, rapaz É R$4,60 sim, não é pouca bossa, não Aqui é foda para ganhar da gente Foda para ganhar da gente Vocês lembram? Aquela menina com cartaz na mão Dilma, quero ir para a Disney de novo Agora é que vai rolar R$4,60, arredonda para R$5,00 E fica mais fácil fazer a conta Quanto que custa esse sorvete? R$5,00, 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 R$5,00 Fora Dilma, fora Lula, fora PT Uma última notícia enviada pelo grupo de parentes do WhatsApp Urgente! Ricardo Salles foi vítima do ecoterrorismo Provavelmente envenenado durante a reunião com os governadores da Amazônia As evidências são de mamona Um conhecido agente de ataques ecoterroristas Dificilmente alguém escapa Mamonas assassinas, a que ponto chegamos That's all, folks Semana que vem tem mais Inscreva-se no canal da Carta no YouTube E não se esqueça de tomar o seu gardenal Gira em torno da Terra Que gira sobre si mesma Que gira em torno do Sol Que ainda tem um movimento e perceção Que a Lua faz em seu próprio eixo Na, na, na Na, na, na Na, na Na, na Na, na Na, na Na, na